Provavelmente tu estás familiarizado com o conceito de mensagem subliminar e sabes de certas teorias da conspiração que apontam para a existência de mensagens escondidas em certos locais. Por exemplo, há quem veja uma cruz suástica neste cano de os 101 Dálmatas. Há quem veja uma referência ao ataque do 11 de setembro nos Simpsons. Invertendo o logótipo da Coca-Cola, parece surgir a mensagem Alô Diabo, etc, etc. Hoje nós vamos precisamente falar de alguns métodos que podem ser utilizados para ocultar o facto de estarmos a transmitir informação. Olá pessoal! Esteganografia é uma prática que consiste em esconder a transmissão de uma mensagem, colocando-a habitualmente num local em que nunca ninguém se lembraria de procurar. A primeira utilização de esteganografia de que temos registro leva-nos ao século V a.C. Reza a história que este eu queria enviar uma mensagem secreta a Aristágoras. Para isso, ele chamou o seu escravo mais confiável, rapou-lhe o cabelo e escreveu a mensagem diretamente na pele que revestia o seu crânio. Depois, esperou que o cabelo do escravo crescesse para tapar a mensagem e mandou-o dirigir-se a Aristágoras. O escravo chegou lá e disse Bro, rapa o meu cabelo, Aristágoras rapou o cabelo do escravo e teve acesso à mensagem. Eu nunca fiz algo tão sofisticado, mas em criança cheguei a escrever mensagens numa folha utilizando sumo de limão que só se tornavam visíveis ao passar um ferro de engomar por cima. Ah, pois é! Nos últimos anos, o aparecimento dos computadores permitiu a criação de métodos esteganográficos mais elaborados. Esconder um texto numa imagem, esconder uma imagem noutra imagem, esconder uma imagem num ficheiro de áudio, isto agora é uma festa! E, fundamentalmente, esta versatilidade deve-se ao facto de um computador representar qualquer tipo de informação como sequências de zeros e uns, seja ela um texto, uma imagem, um áudio, um vídeo... Vou mostrar-te um exemplo muito simples, em que vamos utilizar esta imagem para esconder a mensagem em ciclo. Como sabes, qualquer imagem é constituída por quadradinhos coloridos muito pequeninos, designados por pixels. E, para facilitar, nós vamos supor que cada retângulo desta imagem é um pixel. Para um computador, cada pixel de cor é representado em binário por uma sequência de 3 bytes, de acordo com o sistema RGB. De facto, cada cor pode ser obtida combinando de forma adequada o vermelho, o verde e o azul. Assim, o primeiro byte de cada pixel corresponde à quantidade de vermelho, o segundo byte à quantidade de verde e o terceiro byte à quantidade de azul. Assim, esta imagem nada mais é do que uma sequência de 24 bytes, estes que estão aqui indicados. Por outro lado, cada letra também é representada através de 1 byte, uma sequência de zeros e uns de comprimento 8. Para um computador, a palavra em ciclo é isto. Agora, a observação fundamental é que, dada uma cor representada em binário, se nós substituirmos os últimos 2 bits de cada byte, como nos apetecer, nós vamos obter uma cor que é praticamente indistinguível da original. Isto deve-se ao facto de, num número binário, os últimos 2 bits serem os 2 algarismos menos significativos. Ou seja, são aqueles que causam um impacto menor no valor total. Do mesmo modo, quando nós temos um número escrito normalmente, em base 10, alterar o algarismo das unidades afeta muito menos o valor total do que alterar o algarismo das centenas ou dos milhares ou dos milhões, não é? Assim, o que vamos fazer é o seguinte. Começamos por dividir a mensagem binária em ciclo de 2 em 2 bits. E, no código binário da imagem, substituímos os últimos 2 bits de cada byte pelos números indicados nesta sequência. Convertendo a sequência binária assim obtida novamente para o formato de imagem, ficámos com esta figura. Como podem ver, é praticamente igual à original. Isto aqui é original, isto é alterada. Original, alterada. Original, alterada. Eu não noto praticamente diferença nenhuma. Por isso, nós ocultamos informação textual em informação gráfica com sucesso. Ninguém nota que a imagem foi alterada e ela transporta uma mensagem secreta. É claro que este exemplo não é particularmente interessante, mas, recorrendo a uma ferramenta disponível na internet, eu fui capaz de esconder o primeiro capítulo do livro Frankenstein, na imagem deste adorável cachorrinho. Nunca ninguém iria suspeitar que uma fotografia tão fofa escondia uma história tão tenebrosa. Para terminar, vou apresentar-te um caso real de esteganografia, envolvendo a dissimulação de uma imagem num ficheiro de áudio. No ano 2007, foi encontrado numa casa de banho do Coliseu de Lisboa, um leitor de MP3 que continha uma versão da música My Violent Heart dos Nine Inch Nails, que não era suposto vir a ser divulgada publicamente. Quando uma pessoa representou graficamente o espectro de frequências desta música, deparou-se com a seguinte imagem, que é precisamente a imagem que está na capa do álbum em que a música aparecia. Eu acho que é tipo uma mão a mergulhar nas profundezas do oculto... Não sei, o que é que isto vos parece? Deixe o teu palpite nos comentários e até ao próximo vídeo! Tchau!